Badejo gigante encalhado na Baía de Guaraquiçaba é resgatado na manhã deste domingo, dia 12. Na manhã deste domingo ensolarado, dia 12 de novembro, populares que estavam na Praça William Michaud, a Praça Central de Guaraquiçaba, avistaram a movimentação de um animal na Baía de Guaraquiçaba, bem próximo à orla marítima. Eles ficaram em dúvidas e começaram a apostar que animal poderia ser, quem sabe um golfinho ou um boto, muito comum na região, ou até mesmo uma raia jamanta. Outros diziam que seria um peixe chamado miraguaia. Ao final, pescadores pegaram suas próprias embarcações e foram até o animal, que parecia estar encalhado na Baixa Maré. Um dos populares chegou a descer da embarcação e se atolar no mangue para ajudar o animal. Com muito esforço e com a presença também do ICMBio, um badejo de cerca de 300 quilos foi resgatado. Resta agora saber qual será o destino desse animal. A produção da Rádio TV Guará entrou em contato com a equipe do ICMBio para saber qual será o destino desse animal. Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos resposta. Agora fica aí para vocês, ouvintes e telespectadores, as maravilhosas imagens desse belíssimo animal muito comum aqui na Baía de Guaraquiçaba. Deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos. E você que não conhece Guaraquiçaba, venha conhecer. Além de espécies como essa, o badejo, que é também um símbolo de Guaraquiçaba e está esculpido no púlpito da Igreja Católica Bom Jesus dos Perdões, que é a Igreja Matriz de Guaraquiçaba, como há uma homenagem aos pescadores, existem também vários outros animais, como a própria miraguaia e também os golfinhos, os botos e a raia gigante típica da região. Não podemos deixar de agradecer imensamente a dona Tati, da Ilha do Almeida, que fez essas maravilhosas imagens e já mandar um abraço para toda a família, para o seu filho, o Eliel, a Deise, a Nora, os netos e todo mundo. A Rádio TV Guara é isso. É o único veículo de comunicação de Guaraquiçaba, dando voz à população e mostrando para o mundo todas as notícias e as maravilhas de Guaraquiçaba. E você envia também sua mensagem, seu áudio, seu vídeo, seu texto para a nossa produção por meio do WhatsApp 41 997334781. E meus parabéns. A equipe da Rádio TV Guara toda parabeniza a esses homens aí, esses pescadores, esses populares, esses funcionários da ICMBio, por ter retirado aí este animal que estava encalhado na manhã deste domingo, dia 12 de novembro, na Baía de Guaraquiçaba. Elaine Laufer, a voz de Guaraquiçaba. Você está ouvindo Rádio TV Guará, a primeira e única de Guaraquiçaba. Rádio TV Guaraquiçaba.